Salve, salve família daquele jeito né, mandando um salve pra nós porque é Dom Oliver na voz Família, passando aqui, mais um vídeo, mais uma reação, tem coisa nova chegando aí Então, primeira mão, antes de irmos para o vídeo, quero deixar esse recado pra vocês aqui ó Isso aqui, pega essa visão NerdXTV, Agenda Twitch Live Animes, aqui tá nosso cronograma, Solo Levin Sheldon Man, Attack on Titan, Mob Psycho Na segunda-feira vai ter gameplay de Baldur's Gate Na terça tá aqui as lives, será postado família, vou tá postando isso, mas tem todo um cronograminha aqui Bonitinho, bem feitinho, pra quê? Pra que vocês estarem comigo ali, entendeu, nas lives Fazendo as coisinhas de segunda a segunda Não sei, aqui apareceu de domingo Domingo também tem aqui ó, domingo gameplay de Geisha Impact no domingão Domingão mais tranquilo, né, mais de boa, mais relaxadão, daquele jeitão Né Então segue a gente na Twitch, pô, segue a gente aqui na Twitch Na Twitch, segue a gente, vamos lá Né, aqui é o nosso canal Do Da Twitch, né Então, bora seguir a gente Pra não perder nada Ficar de fora, né família Hoje vamos reagir a música o quê? Do Madara Do Nrap Madara, Sonho Perfeito Naruto, Narutinho Vamos que vamos, vamos ver o que acontece Porque hoje ainda vamos reagir Essa música aqui do Sasuke também Essa música do Sasuke também, com certeza, com certeza E uma da Maki do Toji É uma de Jujutsu E vamos, é isso, vamos pra cima Bora, vamos ver aqui ó O que o One separou pra gente Ó, dropzão, dropzão Vai Eeeem Entendo só, se não se deve arrumar briga Se avistar ou sem ter vitor no combate Se fosse um Judo, talvez eles poupem sua vida Se for o último, você vai virar saudade Eu devido, mas o que que é isso? Sarutão tem ser um Jujutsu do primitivo Quantos inimigos são antes de se unirão Me diz pra que eu ainda tô nesse corpo desprezível Então meu nome é Caputo, mas espero que me entenda Eu tojei o seu corpo no abso do combate Gararudo, quando você nasceu, eu já era lenda Eu vou te mostrar Como é Madara no auge Tanto Shinobis quanto o Niji carrujado Eu começo a caminhar e o batalhão fica assustado Aumenta os passos, eles tremem Olha que eu nem fiz com talco Começou, vou fazer pro inimigo pra todo lado Uma pescada, eu choro e engan de pé E fizeram usar os seus anos, então te parabéns Parabéns Espero que não seja um problema Mas o renegando despertei Você me trouxe no auge, isso chega a ser hilário Eu não tô nem perto, mas sarei em algum extraordinário Quantos desistem e regam cometer oro Criado o seu poder, estraga copos Meu estraga planetário Vejo que são esforçados para o último minuto Eu até daria aplausos, isso não fosse um ensino Eu sei que ele foi parado, mas eu pergunto com ele Tenho pressão Ofereço Ofereço Eu sei que é bem difícil de você entender ainda Hoje não me arrem Tá, vai Diz que viver em uma doce mentira E nem não como é verdade É o mundo que o nosso nasce De se faz querer proteger Muita música em todo o mundo Quando alguém vem no real Da dor do ódio se ativa E a vingança vira A vingança vira justiça Essa doença do amor Na guerra desde cedo O ódio acompanhou minha vida desde o começo Tanta raiva vejo Quantos foram cedo Eu tinha quatro irmãos com tantos sonhos e desejos Sonhos e desejos Eu só quero protegi-los O problema é que não há guerra Alimentada por velha morte Cobria as crianças Só quer ser que paga o preço E Zona morreu também Mas tentei deixar pra trás Temos vida ao que eu sonhei Pra nenhum jovem morrer mais Essa hora você vai morrer Seu irmão vai te suceder Tentei avisar pro meu clã Mas eles não acreditaram Achavam que eu tava louco querendo poder A colheita é ruim Veja bem Se a sujeira tá na raiz O fruto nunca vem São cinco cagues São cinco cagues É tudo bem Vocês preferem os pônes com São só vocês Só pode ser brincadeira Só me guardam cinco cagues Vocês decaíram muito Tanto dano sem combate É você mesma neta dele Da minha antiga amizade Vai ser a primeira a morrer Vou te cortar parte por parte Eu partirei Conhecendo o bito Você tem um plano em mente Naquinho vê barulho Então garoto escute bem Já sabe por que eu tô aqui Porque os cinco cagues matei A tirame eu sabia que ia te ver Ha 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 Meu culpado Já já luto com você Se eu continuo suportar Vou enfrentar quando é meu chato Eu faço o que tem que fazer Que eu vou esperar nos minutos Deixa o bom mundo Morar a noite Começando a ficar puto Compina meu lucro Se perdoe Sabe a nível do meu irmão E nem pelo do dia Veja uma coisa Sacrifico outra Vê tu sei com minha família Por isso eu te falei Durante aquela vez Crescendo pra me agradecer Finalmente você cumpriu seu papel Agora já podia Eu bordei todas as bichos na coleira E eu absorvi todo esse poder pra mim Eu renasci agora na forma perfeita Ativando o mundo, o rigor da senhora Eu deixei cara surgiu Eu não entendo como pode Eu tô quase no limite Com essa sequência de golpes desgraçados Foi por pouco que eu tô à beira da morte Por conta disso dá caro Como ruim, já mais forte Ficulhou no ativado Achou que eu fui derrotado Viste esse turno Rokaritinha Filhos pra cuidar na luta torre Esse era o sonho que se quis acreditar Abra os seus olhos porque A salvação Tem um preço A emoção Ofereço Eu sei que É bem diferente de você E quem vem ainda Hoje eu vejo A minha Dizem que viver em uma dose Penteira E meia Não toma Compreta E se vai ser é proteger E se for muito Quando alguém vem a morrer Da dor ou de ser tido E a vingança vira tudo A vingança vira justiça Esse é o dois todo mundo Peraí, 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 cancelar Isso, família Ficou muito boa Tô fazendo uma pegada É que eu assisto muito a batalha Batalha de rima, assisto muito BDA, BDN Batalha da Aldeia, Batalha da Norte Batalha da Ana Rosa Enfim, várias batalhas diferentes E a pegada que o Anny trouxe Nessa música foi muito batalha Muito, muito batalha De rima, sabe? Muito, 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 muito Essa pegada do drop virar várias e várias vezes No meu bagulho Ficou muito top Ficou muito top Pra mim que curto Fiquei fissurado na música Pra mim que curto Então Tá top Top Acertou certinho Trouxe a história do Madara De um jeito De um jeito bem agressivo E meio debochadão Porque ele sempre achou o cara mais forte de tudo Tá ligado? Eu acho que todos Ele sabia quando ia morrer E baseado nisso Ele planejou um plano gigantesco Pra voltar, tá ligado? Tipo O cara morreu sabendo que ia voltar Você entende o que é isso, gente? Então Eu nem consigo trazer Então Meus parabéns Agora falando de métrica Métrica top Encaixou no beat Virou no drop junto Tem hora que ele deixou o drop passar de propósito É nitidamente que ele tá rimando E o drop passa Mas ele tá pegando a batida de trás, sabe? Que o Essa música Sobreu com dois beats diferentes Claro Cincadinho Bonitinho Mas Dois beats diferentes Um que tá virando drop toda hora E um que tá fazendo chãozinho Seria tipo violão, sabe? E ele tem hora que ele tá cantando em cima desse Desse Cego de beat ali Então da hora que o drop passa Passou o drop Parece que ele não pegou Mas na verdade Ele tá pegando um outro Outro role lá atrás E ficou muito bom Ficou muito bom Aí falando em letra A letra ficou top Gostei E é isso, né? Eu não esperava de frente do Anny O Anny já é alguém que tá na caminhada Um tempão aí já Trazendo músicas muito boas Muito boas Muito boas Então É isso, né família? É isso Meus parabéns aí, Anny Daquele jeitão E você não esquece, né? Não esquece Cola aqui com a gente Porque a agenda tweet Tá chegando a partir de segunda-feira Vai estar No ar Aposto que alguma coisa mude aqui Algum anime e tal Porque eu quero deixar o avatar com vocês Mas tô vendo aqui certinho O que eu vou tirar Pra assistir o avatar com vocês Mas vamos pra cima A princípio é isso aqui Bora que bora Não esquece de seguir a gente na tweet Pra não perder nadinha E daqui a pouco tem live Então Daquele jeitão Bora que bora, família